O que é o Beto Madeira? Está quente, está fresquinho, claro que aqui no estúdio está um pouco, não está tão fresquinho, está um pouco quente. Pois é, hoje tem dia de sorteio aqui na TVR Sur, isso mesmo. Hoje você vai ser, pode ser contemplado, você que se inscreveu, que foram mais, aproximadamente 100 pessoas. E eu espero que você tenha sorte de ganhar uma deliciosa torta do supermercado, oferecimento do supermercado Salvan, um grande supermercado aqui na nossa cidade, ou então um brinde da nossa farmácia, Farmácia Fumacense, Farmácia Farmacinalis, do nosso amigo Teco, da nossa amiga Lassimara, aqui de Morro da Fumaça, que estão sempre dando um brinde, dando um presente. Então, show de bola. Todas as Ciências da Feira têm sorteio de brinde aqui. Você, além de acompanhar a nossa programação diariamente aqui na TVR Sur, você pode também ganhar prêmios, brincar conosco aqui de testar sorte. O nosso site, de repente, se você tiver algum problema de estar sintonizando conosco aqui pela live do Facebook, você pode ir para o nosso site, o www.tvrsur.com.br, que você poderá assistir com muita tranquilidade também naquele canal. Ou então, e claro, lá no site você assiste as notícias que são postadas, você assiste toda a nossa programação, porque lá está ligado o tempo todo. A nossa programação ao vivo nós fizemos aqui pela live do Facebook. Depois, quando nós sairmos aqui da live, você pode acompanhar a TVR Sur pelo www.tvrsur.com.br, que é o nosso site. Ou então, na linha do tempo do TVR Sur Comunitária, você vai lá, tem um player escrito TVR Sur ao vivo, às vezes ele está sem a imagem azul, está meio esbranquiçado, estamos melhorando essa conexão com você, mas você vai lá, clica no nosso player e estará nos assistindo também com muita tranquilidade, sem nenhum problema, está certo? Então, está tudo certo. Mas eu queria fazer o registro hoje, antes de nós irmos para o nosso sorteio. Eu quero fazer umas colocações aqui. Durante os comentários que eu faço diariamente aqui, eu falo na questão do nosso pensamento positivo, da nossa tranquilidade de espírito e voltar nossa mente para a luz. Isso é uma coisa que nós precisamos estar exercendo todos os dias. Não dá para viver nessa vida remoendo apenas coisas ruins, apenas desgraças, apenas porcarias. Então, nós precisamos também iluminar a nossa mente. Bom seria isso se nós pudéssemos iluminar a nossa mente a maior parte das nossas vidas. Infelizmente, como as diversidades... Você não conhece aqui? Olha aqui. Deu aí, não? Agora sim funcionou? Ah, então tá. Nós não podemos, muitas vezes, nós temos dificuldade de viver no nosso planeta com essa... Com as diversidades da vida que acontece. Porque nem todo mesmo, muitas vezes, eu, você, nós, com pensamento positivo, Acreditando, de fato, naquilo que é bom, acontecem eventos externos que fogem do nosso controle. São coisas que não são emitidas por cada um de nós, ou pela pessoa que está sempre sintonizada com a luz, com o universo. De qualquer forma, se nós não estivermos bem preparados, a gente capita as energias negativas e assimila ela. Se nós estivermos voltados, com a nossa mente voltada para a luz, certamente nós vamos até sentir essas energias que são negativas, Mas, em seguida, a gente repele ela e a nossa vida segue normalmente. Mas, o correto é nós estarmos sempre iluminando a nossa mente com coisas boas. Com boas leituras, com bons programas de TVs, com boas leituras de jornais, com bons programas de rádio, Com boas conversas com os amigos e familiares. Enfim, estar voltando os olhos, observando as coisas boas que acontecem na vida e deixando de lado um pouco as coisas negativas, Então, nós precisamos estar bem sintonizados com as coisas boas e com o universo. Porém, não dá para ficar sem saber dos fatos. É aí que eu quero o meu comentário nesse sentido, o meu comentário hoje é nesse sentido. Mesmo nós estarmos completamente voltados para a luz, nós não podemos fechar os olhos e os ouvidos e ficar sem saber dos fatos. Porque nós temos que viver dentro dessa diversidade que, ora positiva, ora negativa, que nos invade, Mas nós temos que ser maestro, nós temos que viver a vida com maestria, nós temos que driblar essas coisas ruins e negativas. Mas eu quero fazer um comentário hoje que certamente muitos de vocês que estão me ouvindo agora estão sentindo. Que é um problema, estou falando isso porque, como eu falei, não dá para ficar sem saber dos fatos e sem comentar, sem revidar, sem reivindicar melhorias. Por exemplo, há dois meses atrás, uma consultora da empresa Oi me ligou, dizendo que eu gastava um valor X por mês. E eles tinham uma proposta para mim fixar esse valor. Eu gastava um valor intermediário, quando ela me ligou, dizendo isso, até apontando uma oscilação de valores. E ela disse que tinha um plano com valor X para me oferecer. E que era um plano muito bom e, de fato, pelo que a consultora me falou, da empresa Oi de Telefonia, era muito boa. Oferecia várias vantagens. E, claro, eu perguntei, sim, mas isso é fixo? Não, é fixo. Você não precisa se preocupar, o valor é X, ou seja, R$ 189,00 pela sua internet, pelo seu telefone e com outras vantagens ali que o senhor for colocar aqui, dar uma lista desse tamanho. Pois bem, no mês seguinte, quando eu recebi a conta telefônica, não era R$ 189,00. Era R$ 123,00. E no outro mês seguinte, era R$ 223,00. E no outro mês seguinte, era R$ 217,00 com mais alguma coisa. Pois bem, se o plano que eu tinha contratado era de R$ 189,00 fixo, independente de qualquer coisa, tinha que ser fixo. E, então, liguei para Oi para ver onde é que estava o erro, qual era o engano, que a empresa tinha cometido o engano, porque eu tinha fechado um contrato nesse valor e esse valor era fixo. Então, um consultor que me atendeu, disse o seguinte, olha, de fato, o seu contrato aqui é de R$ 189,00, está correto. Eu disse, então, por que veio esse valor? Bom, esse valor que está vindo a mais é porque o governo federal aumentou o ICMS, ou as taxas ali de impostos, e nós estamos repassando. Eu disse, não, mas, tudo bem, mas eu não tenho nada a ver com as taxas do governo federal. Porque eu fiz um plano com vocês de R$ 189,00 e não R$ 217,00 ou R$ 223,00. Aí ele disse, bom, mas isso foi o judiciário que decidiu, isso foi na justiça, e o judiciário já autorizou que se cobrasse essa taxa que repassasse do consumidor. Você está entendendo? De repente a sua taxa de telefone veio a mais? Deixa eu dizer para você coisa que não acontecia. O governo federal, o judiciário brasileiro, autorizou a empresa Oi a repassar uma taxa, não sei se é de 8% ou 10% em cima da sua conta telefônica. Você está entendendo aí onde é que está pegando a coisa? É que mesmo você tendo um valor fixo, você está pagando a mais de R$ 189,00 para R$ 123,00 ou R$ 117,00. Essa é a taxa a mais que nós estamos pagando. Mesmo que você, por exemplo, pagasse, foi pagar esse mês agora, R$ 50,00 de telefone e internet, um exemplo, você vai pagar mais o 8% ou 10%, que eu não me lembro mais qual é, em cima disso. Aí já vem mais aquelas taxinhas mínimas, taxa sobre taxa, juros sobre juros, de repente você está pagando uma Babilônia. Nunca aconteceu isso. Até hoje na história, eu nunca soube que o governo federal autorizasse isso e o judiciário também. Quer dizer, já não basta o arrocho em cima do povo e principalmente da classe trabalhadora. Agora o governo federal, o governo Temer, ele autoriza, além de outras bobagens que está fazendo o governo. Eu até que defendi lá no começo esse governo um pouco. Não defendi, quis dar um pouco de crédito, eu pessoalmente, para esse governo. Realmente é um governo completamente equivocado, errado, todo atrapalhado, que mil vezes que tivesse ficado o governo anterior, porque virou palhaçada o nosso país. E mais ainda, o judiciário que é para estar defendendo as causas populares, comunitárias, sabendo que a população precisa da internet, do telefone, e qualquer centavo, qualquer real que é acrescentado nessa conta, não vai prejudicar as contas, principalmente das pessoas mais simples, com valor menor no seu salário. Então, é uma injustiça atrás da outra, cometida pela Câmara dos Deputados, ou seja, pelo Legislativo Nacional, pela Câmara dos Deputados e Senados, pelo Governo Federal e pelo Judiciário que está autorizando, assinando embaixo essas palhaçadas, esses aumentos, essa crueldade, que essa é apenas uma. Então, há uma irresponsabilidade geral. A irresponsabilidade tomou conta do Brasil nesse sentido. As pessoas que eram para nós confiarmos, que é o Legislativo, ou seja, a Câmara dos Deputados, o Senado, a área política da coisa, que era para nós estarmos confiando, nós perdemos a confiança. Éramos para estar confiando no Governo Federal essa palhaçada toda que nós estamos vendo. A nossa única esperança era confiar no Judiciário brasileiro, é ver essa palhaçada toda. Já começou lá no Renan Calheiro, quando bateu o pé, houve a autorização do Judiciário para que o Renan pudesse sair-se da presidência do Senado. Ele bateu o pé, disse que não saía o Judiciário, bateu palma, se curvou de joelhos de frente o senador que presidia, que preside até hoje, Renan Calheiro, que preside ainda o governo, o Senado brasileiro. Quer dizer, o próprio Judiciário se entregando a essas maracutaias no país. É isso que está acontecendo. Aí, a empresa Oi diz que é preciso entrar em negociação com a Assembleia Relativa, com o Governo Federal e com o Judiciário, e aí resolve aumentar, porque tadinha da Oi está sendo prejudicada, e o povo, que é um povo que sempre paga todas as contas mesmo, já se está acostumado, tem que pagar mais essa taxa de telefonia. Então, há uma frente contra a população brasileira e que não sabemos aonde vai parar. O mundo todo está condenando essas ações que estão acontecendo no Brasil. E agora, tadinha da Oi, ela não pode ficar sem receber, e é obrigado por passar a taxa para o Beto e para cada um de vocês que estão aí me assistindo agora. Você está vendo como é que é? Você está vendo? Juntou, tá? Aí o triplex. O triplex não é o do Lula, não. O triplex está no Congresso Nacional, Câmara de Deputados e Senado, no Governo Federal e no Judiciário. Está aí o triplex, que nós não sabíamos, não entendíamos muito bem o que era o triplex. Tinha triplex? Tinha ou não tinha? Agora nós sabemos onde está o triplex. Judiciário, né? O Judiciário Brasileiro, a Câmara dos Deputados e Senado, e o Governo Federal. Então, é uma pouca vergonha. Porque se tirar dos ricos, se taxar dos ricos, esses têm. Esse têm. Esse não tem problema ser taxado. Eles poderiam cobrar aí, em vez de cobrar 200, 300 reais pela taxa de energia, por exemplo, um juiz que ganha 100 mil reais, 200, 300 com assentos, ou até mais, porque lá tem, além do salário, tem todas as mordomias, tirado um juiz, podia cobrar ali 10 mil reais, não tem nenhum problema, de internet, de telefonia. Para cada deputado, são 500 deputados que estão lá. Tirar aí uns 5 mil reais cada um não fazia nenhuma diferença. Aí, para as assembleias legislativas nos estados, enfim, não teria nem problema. Agora, tirar do cor do povo, mais uma vez, aí é uma barbaridade, não dá para concordar com isso. Você há que concordar comigo. Mesmo mantendo uma posição, mesmo mantendo aí um pensamento, um espírito voltado para a luz, é preciso fazer esse debate. Não dá para ficar sem esse debate, porque esse debate é importante. Pois bem, falando tudo isso, colocando aqui esse comentário, falando sobre esse assunto, que é um dos assuntos que hoje está atingindo o bolso do brasileiro, principalmente, as pessoas precisam estudar, tudo é através da internet, tudo é através da telefonia, seja ela móvel, seja ela fixa, então está acontecendo essa barbaridade, esse aumento de ICMS, ou sei lá que tipo de esforço, que foi repassado para o consumidor e com ordem do governo do Estado, do governo federal, da Assembleia Legislativa, ou do Congresso Nacional, Senado e Câmara do Deputado, e do Judiciário Brasileiro, que é uma coisa muito ruim, muito ruim, e que precisa ser revista tudo isso. Nós vamos a um breve intervalo, eu estou aqui com uma lista, eu sei, você ouviu aí os meus comentários, na verdade, mas você estava pensando, ô, Roberto, quando é que tu vai parar e vai fazer o sorteio, né? Pois bem, eu vou a um breve intervalo e volto já para a gente começar a fazer o sorteio, deixa eu ver aqui, está aqui nessa, todos estão aqui, se der tempo nós vamos ler a lista com o nome de todos que estão aqui e queremos sortear para você um brinde aqui nessa manhã, está certo? Então eu vou um breve intervalo, eu volto já, volto já. Opa, agora sim, agora funcionou, agora funcionou, estamos ao vivo com você aqui na TV Rio Sul, você já está preparado para ganhar o prêmio? Então tá, olha, eu queria falar aqui, eu queria, gostaria de citar o nome dessa lista que está aqui, são vários nomes aqui, a lista é muito grande, nós estamos aqui com 79 pessoas nesta lista, então, se eu ficasse aqui falando, eu ia até às 10 horas da manhã ao nome de todo mundo, né? Então eu quero agradecer a todos vocês que participaram conosco, são pessoas de toda a região, não é só de Morro da Fumaça, de vários locais da região, aqui de Tubarão, de Maruí, de Uruçanga, de Pedras Grandes, de Isara, Criciúma, Morro da Fumaça, Sangão, Jaguaruna, 13 de Maio, então essa região toda aqui, pessoas participando conosco. Muito obrigado, você continue participando, mesmo depois hoje desse sorteio, eu vou continuar lá postando, e você, convidando você lá no Facebook, TV Exu Comunitário, Beto Madeira, vou continuar conversando, vou continuar convidando você para participar, para participar do sorteio. Quem está aí online conosco? José Paulo Manoel, muito obrigado, esse é fã de carteirinha lá? Oi, Vanderlei, como é que está? Muito obrigado, continue conosco sempre, muito obrigado, boa sorte para você. Ô, Reinaldo, como é que está, rapaz? Tudo bom, certinho? Sorte para você também, se participou. Não sei se está na lista, mas está concorrendo. Oi, Daniel, muito obrigado pela tua participação conosco, é sempre uma alegria recebê-lo aqui. Quem? Ô, Luiz Martins, Luiz Martins, eita, tempo do grupo de jovens, hein Luiz? Coisa bacana, coisa boa, alegria recebê-la aqui também, muito obrigado pela sintonia. Ô, Jeane, Jeane é a nossa coach aqui, é a minha consultora particular, Jeane, muito obrigado pela sintonia também, e a Jeane tem um programa aqui na TV Exu, todas as quartas-feiras, às nove da manhã, sempre uma ótima opção para você que quer viver bem. Tem mais alguém? Deu? Chega? Então você, infelizmente, como já falei, são quase 80, quase 80 pessoas aqui nessa lista, não vai dar para falar o nome de todo mundo. mas hoje aqui nós temos uma convidada, a Lassimari não conseguiu vir, está presente no nosso programa, o passinho do supermercado, Salvando também não pôde, mas dizia ele que vai vir entregar, porque nós vamos entregar o bolo para você que ganhou, a torta para você que ganhou no próximo programa, mas quem está aqui foi a ganhadora da semana passada, da última sexta-feira, uma das ganhadoras, que ganhou um brinde da Farmacinalis, que é a Cira Grassi. Bom dia, Cira. Bom dia. Participando, hoje as pessoas estão muito conectadas na internet, não é? É verdade. As pessoas, as notícias estão tudo ali, não é, Cira? É verdade. A gente quer achar uma notícia, é só conectar com a TV Sul, a TV Sul, o jornal. Aqui conosco, não é? É verdade. E aí já consegue ter boas notícias, não é? É verdade. O que foi que falou para você que você tinha ganhado um brinde? Assim, no momento eu não tinha visto, daí o meu filho chegou no carro e falou para o Raul e tinha falado para ele. É, é, é. Daí disse, que bom que eu ganhei, eu participo de tudo, eu vejo muito o teu programa também. Muito obrigado, Cira. Vamos então aqui, quero entregar para você, o Raul vai fazer uma foto aqui, Cira. Esse aqui é o brinde que a Farmacinalis é um... Não sei o que tem aqui, deve ser um perfume, né? E a Farmacinalis só dá coisa boa, só dá brinde bom. Opa, aqui, assim. Então o Raul vai fazer uma foto, nós vamos fazer uma foto aqui, né, Raul? Então vamos lá, vou entregar aqui, vamos lá, enquanto o Raul faz uma foto. É, você já vai se preparando para se inscrever para o próximo brinde. Tira. Vamos lá, enquanto o Raul arruma ali a máquina. Opa, agora funcionou. Tem que abrir o flash, né, Raul? Isso. Ah, agora eu tenho. É que tem uma tampa aí na frente, Raul. O Raul esqueceu de tirar a tampa da máquina. Vamos lá agora. Agora funcionou. Deu, pronto. Show de bola, nota 10. Senão eu vou ficar aqui fazendo foto, fazendo foto. Não, vai ficar aqui conosco para nós fazer o sorteio, né? A outra ganhadora, Cira, pode deixar aqui o teu prêmio aqui, tá? A outra ganhadora, que foi a Amanda de Jesus, era para vir no programa hoje, convidamos, eu acho que ela esqueceu. É esse brinde aqui, da Rinodê, oferecido pela consultora Luzia, com o telefone 996456054, atende você depois das 5h30, você que de repente está aí querendo faturar uma graninha essa, pode ser uma consultora também, porque, além de você vender um produto de ótima qualidade, os preços são bons e você consegue ter uma rendinha boa. E, último caso, se você só quiser consumir o produto, é só ligar para o telefone, não esqueça, é o 996456054. Cira, vamos então fazer o sorteio aqui? Sim. Então, vamos lá, só um pouquinho aqui. Deixando isso aqui, é só. Para ninguém ficar na dúvida. E quem vai tirar aqui não vai ser eu, não. Vai ser a Cira. Cira, por favor, pode pegar. Vamos aqui, né? Aqui na frente, aqui. Isso, vamos lá. Muito bem, a Cira vai ler. A Cira vai ler. Ou o ganhador ou a ganhadora. Então, vamos ver primeiro. Vamos ver junto aqui. Posso falar? Pode falar. Não, peraí, peraí um pouquinho. Esse primeiro é a torta do supermercado. Não, primeiro o da Farmacinalis, então. É o brinde, esse é o brinde da Farmacinalis. É um ótimo brinde que está vindo aí, sempre uma novidade. Só lembrando a você que a Farmacinalis atende aqui no Centro de Morro da Fumaça. O telefone é o 34341717. Vai lá. Todos os produtos que você pensa em encontrar em medicamentos, produtos de beleza, enfim, produtos para criança, para jovens, para adultos, para pessoas da terceira idade, enfim, você vai na Farmacinalis, além do bom atendimento, preços bons e ainda produtos de manipulação. Onde aquele produto que o seu médico receitou, você pode pedir para o médico, se for liberado pela Anvisa, o médico vai autorizar, vai dar o receituário e você vai na Farmacinalis e vai manipular o produto e vai sair bem mais em conta, está certo? Então, está certo, Farmacinalis sempre mais. É uma grande farmácia, amiga do povo fumacense e da região. O Jean Carlos, que está aqui, o engenheiro agrônomo Jean Carlos, que está aqui no nosso estúdio, diz ele que daqui para frente é só Farmacinalis. Vai sair de Jaguaruna para passar aqui na Farmacinalis. Show de bola, já ganhou mais um cliente. Eu já sou cliente há muito tempo. Cira também é cliente, não é, Cira? A Cira também é cliente da Farmacinalis. E você? Você já é cliente? Ah, pois é, você não é, não é? Então, vê bem, vê bem, passa lá na Farmacinalis, fale com o nosso amigo Teco, com a nossa amiga Lassimari e vai ser com certeza bem atendido e seja feliz comprando sempre medicamentos com preços bons, ótima qualidade e uma boa recepção que certamente você vai gostar e todos nós gostamos. A Farmacinalis tem tudo isso. Vamos lá, então? Vamos. O nome do sorteado da Farmacinalis é Joracy Fernandes. Oh, Joracy Fernandes! Sabe de onde é que é essa moça? É lá de Maruí. É. De Maruí, parabéns para você, que coisa... Está vendo como não tem chilia, não é? Pois é. Foi lá de fora, está bom. Ô, Jô, você pode passar na Farmacinalis, pode até dar uma ligadinha para lá, de repente até vai alguém aí para essa região e pode levar para você, então você dá uma passadinha aqui em Morro da Fumaça, porque é perto. A Jô é motoqueira também. É, dizem que é uma motoqueira muito boa. Claro que eu não teria coragem de pegar uma garupa com ela, né? Não, não teria coragem não de pegar uma garupa com a Jô. Ô, Jô, passa aqui na Farmacinalis, dá uma ligadinha para o telefone, o 34341717, e você dá uma ligadinha e vê como é que você pega esse brinde. Vale a pena, hein? Vale a pena vir de Maruí buscar esse prêmio aqui. Ou então, no final de semana, quando o Tec e a Lassimari for para essa região aí, vão para a Laguna, de vez em quando indo lá, passa aí na sua casa ou aí em algum ponto de referência e deixa aí para você, está certo? Então, está certo. Parabéns, Jô. Palmas para você. Palmas para você, porque você merece, então, esse brinde da Farmacinalis, que certamente é com muito carinho. E você que está sendo sinalizado conosco, né, Jô? Muito obrigado. A sorte hoje foi sua. Mas você que não foi contemplado ainda, tem mais, né, Cira? Tem mais um brinde aqui. Uma torta. A torta do supermercado Salvan. Uma torta deliciosa que o Passinho vai estar entregando aqui na próxima sexta-feira. Jô, se você quiser vir aqui no nosso estúdio na próxima sexta-feira, às oito e meia da manhã, nós entregamos para você aqui, está certo? Então, está certo. Se não, se você for na Farmacinalis, o Teco e o Alassimari vão fazer uma foto com você para nós botarmos aqui na nossa rede social. E se for aí também, vamos bater uma foto de celular. Se por acaso o Teco e o Alassimari passarem por aí, em Maruí, vamos bater uma foto aí com o celular para nós estarmos expondo aqui na TV Sul, como você, não apenas uma ganhadora, mas tentou a sorte. Quer dizer, é uma sortuda, né, Cira? Como você, né, Cira? Uma sortuda. Poxa vida! Eu já ganhei um prêmio uma vez, ganhei uma bicicleta. Opa, show de bola, fiquei muito feliz. É, muito bom. Eu ganhei do... Na época era o posto do Zezo ali, o posto Oesto. Eu fui lá, botei... Eu tinha uma motoca, né, uma 82, botei gasolina e tinha sido sorteado... Ia ser sorteado 12 bicicletas. Não é que eu fui contemplado, Cira? Não, é. Show de bola. Oi, Emanuela, muito obrigado pela... Emanuela Paduan, muito obrigado pela sua sintonia. Que bom recebê-la aqui. Participa do próximo sorteio. Se é que você não está participando, participa do próximo sorteio da sexta-feira, que eu vou estar postando no Facebook TV Sul Comunitária ou então Beto Madeira uma foto ou um vídeo e você embaixo, dizendo para você que irá acontecer o próximo sorteio, embaixo você escreve, dizendo o seguinte, eu quero participar. E se quiser mandar alguma frase bacana, pode mandar aí que nós vamos receber com muito carinho, né? Cira, vamos então ao próximo? Esse você deixa ali, né? Então agora nós vamos à torta. Eu botei 10 vezes o meu nome aqui dentro, Cira. Se sair o meu nome aqui... Se sair o meu nome aqui... Eu falei duas vezes. Cira botou duas vezes. Tu quantas vezes botou assim aqui, Rale? O nome? 20 vezes, pelo amor de Deus. Se não sair para nós é porque nós temos muito pé frio, né? Vamos lá, então. Espero que você tenha sorte. O meu nome não está ali não. Da Cira está. O do Rale não está. Por quê? Porque senão vai que nós nos empolgamos e queremos fazer uma chile aqui. Então não botamos o nosso nome. Cira, com você agora. Mais um brinde. Agora a torta do supermercado Salvan, que o Passinho vai entregar em mãos aqui no estúdio na próxima semana. Então é uma torta deliciosa. E ele diz o seguinte, olha, podemos até negociar o sabor, tá bom? Então tá bom. Vamos agora ao supermercado. Deixa eu falar um pouquinho do supermercado Salvan. É um supermercado, na nossa cidade, um ótimo supermercado, né Cira? Que atende bem todos os clientes. Os preços são bons. Você pode comprar no prazo lá com cheque para 30, 60 dias. Negocia prazo. Leva o seu rancho em casa. E o bom atendimento de todos os supermercados Salvan. Por isso é importante você, na hora de pensar em comprar, dê antes uma olhadinha nos preços de supermercados Salvan aqui na nossa cidade. Um abraço lá para o Dedo, que é o proprietário do supermercado. Para o Passinho, que é o gerente, que nos deu esse brinde aí para a gente sortear. Enfim, para toda a equipe do supermercado Salvan, um grande supermercado na nossa cidade. O telefone é o 3434-1162. E você pode, bem no centro da cidade, isso mesmo aqui, com saída do bairro Naspolini para o centro da cidade, já é centro mesmo, né, aqui na cidade de Morro da Fumaça. Então, supermercado Salvan, um grande supermercado. Vamos lá, então, a torta? Vamos lá! Saiu para Fátima Bernardo. Fátima Bernardo? É. Fátima Bernardo, né? Fátima Bernardo. Bernardo é isso, Rale? O nome dela? Oi, Fátima! Parabéns, sortuda! Ganhou palmas para ela, né? Palmas! Palmas para a Fátima! Fátima, muito obrigado pela participação. Você vai receber essa torta na próxima... Ah, ela já queria comer hoje, pessoal. Ela já queria aproveitar esse final. Pessoal, ela achou que ia ser fácil, sim, né? Ela achou que... Você achava que ia ser fácil, Fátima, comer essa torta? Não, você vai receber aqui no nosso estúdio. Na próxima sexta-feira, às oito e meia da manhã, nós iremos entregar aqui. Pode mostrar bem lá naquela câmera, Sila. Isso. Cira, pegou bem, Rale? Dá para pegar? Pode ser nessa aqui? Pode ser nessa aqui? Pode ir bem ali pertinho. Pronto! Ali! Então, Fátima Bernardo, você foi a sortuda e vai receber a torta, vai ficar com água na boca, vai falar para todo mundo, vai convidar alguns familiares, ou convida aí no seu bairro para comer essa torta. Convidar... Aí não dá, né, Cira? Como é bem escondido, tá, Fátima? Você vem pegar aqui na próxima sexta-feira às oito e meia. Você pode ligar para o nosso telefone, sabe, Fátima? O 9-9-6-4-6-6-8-6-8-6-8, que é o nosso telefone aqui, o nosso WhatsApp também. Ou então, o 3-4-3-4-30-9-6, 3-4-3-4-30-9-6, tanto a Fátima como a Jô podem ligar para esses números, que nós queremos ver de que forma nós vamos entregar esses brindes, né, para a Jô, que está um pouquinho mais longe, mas a Fátima é aqui, só se não for de Morro da Fumaça, mas é de Morro da Fumaça, é aqui da região, com certeza, né, e vai vir pegar aqui no nosso estúdio, tá bom? Então, tá bom, tá certo, chegou o final do nosso programa, já cadê? Cira, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Sorte, espero que você ganhe mais prêmios aqui conosco, né? Também. Opa, show de bola. Vamos lá? Queria falar aqui comigo? É, então vem cá, vou chamar o Jean Carlos aqui, pronto. Opa, o Jean, o Jean nós ia embora e ele não ia conversar conosco hoje. Bom, deixa eu chegar mais um pouquinho para cá, Cira. Isso, aqui, vamos pegar aqui esse microfone. Esse microfone. Bom, eu só entrei aqui para falar para vocês o seguinte, a Páscoa está chegando aí, a Semana Santa, a sexta-feira, santa todo mundo que gosta de peixe, nós temos o peixe lá na Copere, para quem quiser o filé, o peixe em posta, pode ligar para cá, ou pode ligar lá direto para o André, já pode encomendar e vir buscar aí durante a semana. Ah, tá certo, vê só, liga para o telefone, para o nosso telefone aqui mesmo, pode ir aqui, nós temos uma ponte aqui com a Copere. É o 3434-39-6, você que está querendo peixe, postas, filés ou peixe in natura. Agora, para a Semana Santa, nós temos peixe aqui, é a tilápia, que são criadas em cativeiro, em tanque rede. E são peixes de ótima, de altíssima qualidade, não é, Jean? É, a gente até ia fazer a Feira do Peixe Vivo no sábado agora, mas por conta de alguns problemas logísticos, e alguns problemas que a gente teve durante a semana aí com a cooperativa, a gente não conseguiu organizar. Então, a gente não vai fazer. Muito provavelmente, a gente até faça ou na própria sexta-feira, na sexta-feira mesmo, no dia de comer o peixe, ou a gente vai fazer no fim de semana que vem. Isso aí a gente está pensando como é que vai fazer, e daí depois dessa semana a gente informa aí para o pessoal aí, que acompanha a TV Ressu, como é que vai acontecer. Independente da feira, já pode ir de que nem peixe. Independente da feira, pode encomendar o peixe, pode vir buscar. Não precisa esperar pela feira, é assim, aproveitar que está saindo o pagamento aí agora, essa semana, encomenda o peixe, vem buscar o peixe aqui, pode pegar o peixe aqui, já pega o peixe limpinho, congelado, congelado sem água, vai comprar um quilo de peixe, vai chegar em casa, vai descongelar, vai ter um quilo de peixe, não vai ter... Não vai ter meio quilo d'água. Não vai ter meio quilo d'água. Então, assim, pode encomendar e vir buscar o peixe, a gente está aí para atender a todo mundo aí. Vamos repetir o telefone, então. Você pode dar uma ligadinha para encomendar o peixe, o 3434, 3434, 396, ou então o 996, 46, 68, 68. Isso aí. Um abraço a todos aí e um bom fim de semana a todos aí. Muito obrigado, Jean. Então, o Jean é o nosso agrônomo e tem programa, Reversa com a Ana Paula, Programa Norte Ambiental, nas sextas-feiras, daqui a pouquinho, em seguidinha, né? Aqui também, hoje é com a Ana Paula. Hoje é Ana Paula. Semana que vem é com você, né, Jean? Semana que vem é comigo. Show de bola. Muito obrigado, Jean. Pode ficar aqui, nós estamos encerrando. Tem alguém aí, Rale? Tem alguém? Vamos dar uma olhadinha ali. Muito obrigado a vocês. O nosso programa também é um oferecimento, um oferecimento de Câmara e Vereadores do Morro da Fumata, Cepo Social, Farmacinalis e Automecânica, Valdir, e também... Tem mais aí? Outro patrocinador? Vamos lá? Vamos ver? Só um pouquinho aqui, enquanto o Raleo está dando uma olhadinha ali, que é o nosso novo patrocinador, né, que iniciou essa semana agora. Residencial Rafaela. Olha, Residencial... Deixa eu falar um pouquinho. Residencial Rafaela, você acompanha aí no nosso site, nos intervalos das nossas entrevistas. Residencial Rafaela, onde você vai poder adquirir o seu empreendimento com muita tranquilidade e transparência e negociável, com bons prazos. Você precisa conhecer o Residencial Rafaela, aqui da nossa região. Fechou, Rale? Cira, muito obrigado por ter vindo. Parabéns. Vamos lá. Vamos... Pra sempre o Jean Carlos. Muito obrigado também, Raleo. Parabéns. Não é teu aniversário hoje, né? Não, não é o aniversário do Jean, não é o meu também. Muito obrigado. Nós voltamos, então. Fiquem no final de semana. Tem diversos filmes pra você ter filme novo, tá? Tudo filme novo, né, Raleo? Todos os filmes são novos pra esse final de semana, 72 horas de filme, lá no nosso site www.tvsul.com.br, ou então lá no Facebook, também vá lá, procura a telinha lá, ao Vivo TV R Sul, e você também estará assistindo o nosso filme, a nossa TV por ali, e também pelo celular, computador de mesa e tudo mais. Grande abraço. Até a semana que vem.